Há dias os acrianos não conseguem ver o céu. Resultado de queimadas na região e de países vizinhos, principalmente da Bolívia, onde a queima é liberada. Nas ruas, o uso de máscara é entre pessoas idosas e com comorbidades é comum nesse período. Afinal de contas, passar o dia inteiro inalando um ar de péssima qualidade tem sérias complicações. Dona Francisca Araújo, aos 74 anos de idade, não sai de casa sem máscara e sem a garrafa d'água. Para se hidratar. Tem que usar, se prevenir, porque se a pessoa não se prevenir depois, é pior. Na semana passada, a Rio Branco esteve com a pior qualidade do ar do planeta. O casal Luiz Rodrigues e Terezinha Oliveira, de senador Guiomar, afirma que segue a risca as orientações dos profissionais de saúde. Usa máscara, quando a cortina de fumaça está densa, fecha a casa, faz nebulização e evita exposição ao tempo. Máscara usa todo o tempo, em casa, em casa também eu uso, em casa ela usa também, diretamente usa. Se hidratar. Tomar banho bastante, beber água. Para evitar doença mesmo. Eu que já tenho problema de pulmão, aí que tem que usar mesmo. Esses procedimentos ajudam a amenizar os efeitos do tempo. Mas se este cenário persistir, as pessoas devem viver menos, dizem os especialistas. As autoridades da área da saúde estimam que se não houver uma redução na emissão de poluentes no planeta, entre eles a fumaça, o ciclo de vida das pessoas vai diminuir por conta de doenças relacionadas ao coração e ao pulmão. Isso a curto prazo. O cardiologista Odilson Silvestre destaca que a quantidade de fumaça que está espalhada no Estado não isenta ninguém de doenças. Ele chega até a fazer uma analogia. É como se toda a população fosse fumante. Nós estamos todos os dias expostos a uma poluição intensa, grave. Isso traz efeitos que são para agora, já muita gente piora a saúde agora, mas também vai ter um efeito do longo prazo. Lembrar que se a gente for fazer uma analogia, esses dias toda a população do Acre está fumando. Crianças, idosos, é como se todo mundo estivesse fumando e tendo agressão à sua saúde pela fumaça. O risco de intoxicação também existe. Por isso, Odilson Silvestre aconselha as pessoas a evitarem a prática de atividades físicas em espaços abertos. A possibilidade do surgimento e o agravamento de doenças é fato.